Música Amor, tu vai continuar jogando nesse time? Eles nunca te colocam pra jogar? Amor, calma, calma amor Eu tô sentindo que esse ano as coisas vão ser diferentes, amor Eu tô sentindo que eu vou jogar muito esse ano Meu amor, há 10 anos que tu me fala isso É sempre a mesma história Eu sei, meu amor, eu sei Mas só que esse ano eu tô sentindo que vai ser diferente mesmo Algo tá me falando, meu amor Algo tá me dizendo que esse ano vai ser totalmente diferente, amor Música Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, tudo certo? Ótimo, ótimo Bom pessoal, estamos iniciando mais um ano Né? O dia tem bom agradecer a todos Pela, pela, pelo início já Dizendo que vamos ter um ano muito bom Muito bom mesmo Não tenho dúvida disso Todo mundo vai se entregar e vai entrar nesse jogo Todos os jogos, com tudo E a gente precisa disso E eu conto com a cabeça de vocês Com o corpo, com o empenho de vocês Já conseguimos alguns amistosos Pra nós iniciar bem o ano Né? E eu quero que Desejar, não tem outra maneira Desejar a todos que o ano seja bom Muito bom E eu não tenho dúvida disso Todo mundo empenhado E eu não tenho dúvida disso E eu não tenho dúvida disso Vai, 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 vai Não, 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 não Passa, 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 passa Não, 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 não Vai, vamos Vai, vai, vai Vamos, vamos Mais rápido Vini 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 Professor Pega lá Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Faz o que tu sabe fazer, meu Vai lá, vai lá Vai 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 E aí, gordinho No banco de novo, hein? Ah, não é possível. Coleiro! Eu? Eu? Eu sabia que esse ano ia ser diferente. Fala agora, fala agora, ó. Didi! Ah! Calma, Didi! Calma, calma! Calma, não briga, cara! Ei, não briga, meu! Não briga! Para, meu, para! Não briga, cara! Oh, meu, não briga! Oh, meu, sem briga! Parou, parou, parou! Vem cá, vem cá! Oh, para, meu, agora que eu briguei, agora que eu não entra no filme, meu! Para! Tá de sacanagem, agora que eu ia entrar no jogo, cara! Para que brigar! Tá louco, viu? Olha, sem panturrilha, tá de sacanagem, cara! Que que tem que arrumar briga? Vem, hoje que eu ia entrar, cara! Ei, gordinho! Que azar, hein? Hoje que tu ia entrar, deu briga! Esse gordinho é muito azarado! Tchau! Tchau!